Hoje aqui no Minecraft eu acabei virando um garoto brinquedo Mas agora o valentão acabou me comprando na loja de brinquedos E seu objetivo é conseguir me destruir Será que ele vai conseguir me destruir? Fica até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like Tá beleza, eu acho que agora eu não preciso mais ficar fingindo Que eu não tenho vida e que eu sou um boneco normal, né? Eu sou um brinquedo normal Então eu acho que eu já posso... Ai, me levantar aqui, cara Ai, meu Deus do céu, já tava me dando dor nas costas de ficar aqui dentro, velho Tá maluco? Tá bom, galera, calma aí Eu preciso meio que dar um jeito de fugir dessa caixa aqui, né? Pra quem não tá entendendo, galera Hoje eu sou um brinquedo, gente Um brinquedo, meio que... Como que eu posso dizer, né? Que tem vida própria, galera Meu Deus do céu, a situação tá crítica Porque eu preciso de alguma criança me comprar pra me tirar desse local aqui, velho Espero que alguém meio que venha pra cá e... Sei lá, meio que... Queira... Como que eu posso dizer, assim, né? Me comprar, velho Eu sou um brinquedo bem legal, tá bom? Olha só aqui, ó Tem articulação Eita, calma Isso é barulhinho É... Até que enfim, eu abri uma loja de brinquedos na minha cidade E aí, beleza Tá Eu não posso me mexer Qual brinquedo que eu vou quebrar? Que? Isso aqui é interessante Não, 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 não Ah, não vai dar pra me quebrar ele inteiro, não Você tá de... E aí, vendedor Beleza, cara Como você tá tranquilão Conta esse brinquedo novo, hein? Eu não posso me mexer, galera Tá maluco? Calma aí, galera Se eu não me engano Tem esse tigre aqui Eu acho que simplesmente esse cara aí É uma pessoa que destrói brinquedos Eu já ouvi falar de outros brinquedos que existem essas pessoas Mas eu não sabia que ia ter um aqui pra comprar Meu Deus do céu Tem um ETzinho aqui Mas esse ETzinho aqui ele é pra ser indestrutível, cara Que ETzinho? Que ele é um creeper? O cara é doido? Tá confundindo? Tá, calma aí Calma aí Tem um negócio de brinquedo ali Sei lá Compra qualquer coisa menos eu Compra qualquer coisa menos eu Não vem aqui perto de mim, não Seu dinossauro É, esses brinquedos aqui não é muito legal pra destruir, não Eu acho que o... Não, 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 não Ai, caraca, galera Esse cara me trouxe pra casa dele Ai, caraca, ele me comprou Aê, agora sim, viu Só deixa eu tirar ele aqui da embalagem E tal, legal Ele me tirou da embalagem, ele me tirou da embalagem Caraca Agora a questão é Eu já modifiquei esse brinquedo aqui inteiro Ele já tá feio demais Mas fiz tudo bem Agora eu vou tentar destruir isso aqui o máximo que eu conseguir Caraca, eu tô ferrado Vamos lá embaixo, pegar uma ferramenta E vamos destruir todos esses brinquedos aqui Eu achei que o cara não ia embora Galera, que meu Deus do céu, cara Olha o quarto desse cara aqui, velho Aparentemente ele realmente é o valentão Ai, meu Deus do céu Eu acho que esse aqui era um brinquedo Provavelmente que ele modificou e deixou feio pra caramba, né Pelo amor de Deus, o que eu faço, galera? Eu preciso fugir daqui Eu não quero ser destruído por um valentão Caraca, eu tenho certeza que ele me comprou Só pra meio que modificar o meu corpo Olha isso aqui, velho Ele tem literalmente um local que modifica os brinquedos, cara Ele tem um martelinho aqui e tudo mais E também ele tem um crano ali que tem Meu Deus do céu Ele tem um crano de decoração Com certeza esse cara realmente é uma espécie de um valentão, gente Eu preciso sair daqui, galera Eu não posso ser um brinquedo e ser destruído, cara Meu Deus do céu, eu acabei de sair de linha, galera Acabei de sair de linha Tá bom, eu preciso analisar pra onde que eu posso fugir Qualquer coisa eu consigo concorrer pra debaixo da cama Ele saiu daí já Que isso? Peraí, cara Não chega perto de mim Eu nem sei quem que é você, cara Você tá doido? Calma, calma, calma Foi barulho Senão ele vai vir aqui errado Foi mal, foi mal Calma, calma Vamos conversar Calma aí Você também é um brinquedo? Eu sou um brinquedo Eu sou um brinquedo Que ele tentou meio que me modificar Mas eu consegui fugir Peraí Você é uma espécie de brinquedo Que homem que eu posso dizer assim Tipo, um gladiador Um soldado Um soldado Tá, então calma Então quer dizer que realmente esse cara é um valentão Que teve que destruir os brinquedos que ele compra, certo? Sim, sim E ele às vezes destrói os brinquedos pra poder modificá-los Não, não, não Peraí, cara Olha só Eu tenho algumas articulações aqui e tudo mais Pode ver aqui, ó Que eu tô meio que Realmente Eu sou novo de fábrica, entendeu, cara? Então, tipo assim Eu consigo meio que me desmontar e montar Então provavelmente ele vai querer fazer isso É por isso que ele foi lá embaixo pegar meio que As ferramentas Meu Deus do céu Tá, tem algum lugar que a gente pode fugir? Eu... Tá, tá Não sei Não sei Tem que eu achar um lugar pra... Ah, ah, ah Ele tá vindo Caraca, caraca Esconte, esconde, esconde Meu Deus O cara fugiu, galera O brinquedo fugiu e me deixou aqui Eu tive que fingir que eu tô desativado Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo Meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Bora que esse cara não me destrua Ué, o que aconteceu? Eu não tinha deixado esse brinquedo ali em cima? Ah, acho que eu derrubei eles aí tão rápido Calma lá Ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou Aí Meu Deus do céu, galera Ele me colocou Aqui em cima Eu não posso mexer, cara Meu Deus do céu Estou pensando bem Eu acho que eu vou modificar esse brinquedo aqui Que vai ficar um carinha muito legal Não, não, não Eu vou destruir aqui o braço dele aqui Toma Ele arrancou meu braço Ele arrancou meu braço Beleza Meu Deus do céu, galera Ele arrancou meu braço Agora a gente vai colocar esse braço de robô aqui nele Toma Aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Ele tá me modificando Vou tirar agora essa perna dele aqui Ele tá me modificando Eu não posso mexer, cara Meu Deus do céu Eu vou botar essa perna aqui Meu Deus do céu, galera Eu acho que ele me modificou O que que ele me transformou? Meu Deus do céu, galera Eu não posso mexer Eu não posso mexer Só mais uns ajustes aqui Beleza Meu Deus do céu, galera Ele tá me batendo muito, velho Aê Agora sim Deixa eu só tirar ele pra cá Beleza Me bota só um olho Show de bola Ele quer colocar um olho mecânico Agora Meu Deus do céu, cara Esse cara tá de sacanagem com a minha cara, velho Será que ele não Calma, calma, calma Eu acho que ele vai descer de novo Meu Deus do céu Galera Olha o que ele fez comigo Ai, cara Pelo amor de Deus Eu era tipo um brinquedo tão bonitinho aqui, cara Olha o que ele fez comigo Ele me transformou em uma aberração, cara Eu tô com um capacete aqui estranho Eu tô com algumas garras aqui Como se fossem alguns tentáculos Só que mecânicos, né Eu tô com um braço meio que totalmente diferente, galera Ai, meu Deus do céu, cara Por que eu fui comprado por esse valentão, velho Você tá de sacanagem Será que tá ventando aqui dentro? Mas ela tá tudo fechada Ele quase me pegou Caramba Deixa eu pegar ele aqui Beleza Volta pra cá Esse brinquedo aqui Ele é meio doido da cabeça, cara Caraca Ele quase Será que ele tem catraca pra andar sozinho? Não sei Ele quase me pegou, velho Tá maluco Vamos cá Isso também Caraca Caraca Eu preciso meio que dar um jeito de encontrar aquele outro brinquedo, gente Ele tá descendo Perfeito Caraca, cadê aquele brinquedo? Ô, brinquedo, cadê você, cara? Eu preciso da sua ajuda A gente precisa se unir pra conseguir acabar com aquele valentão Caraca, velho Cadê aquele brinquedo? Ô, brinquedo Aqui Opa, opa Opa, oi, 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 oi É, dá uma olhada O que ele fez comigo, cara Ele meio que me quebrou E meio que Colocou essas peças de brinquedo Tudo esquisito aqui em mim, cara Ai, meu Deus do céu E quer saber de uma coisa? A gente precisa se vingar A gente precisa se vingar, cara Senão ele vai fazer isso com vários outros brinquedos Tem que pôr um fim nisso aqui Senão outro brinquedo vai parar igual você aí, ó É E você sabe que você pode ser esse outro brinquedo também, né? Sorte sua que você conseguiu se esconder aqui Por que eu não consegui me esconder aqui? Ele chegou bem na hora, cara Você foi muito mais ligeiro aqui, velho Se bem que também ele ia desconfiar, né? Que eu ia ter vida, né? Que os brinquedos têm vida, né? Tudo bem, ó Então é o seguinte Vamos fazer aqui uma aliança dos brinquedos aqui, entendeu? A gente já precisa acabar com ele E você nem me falou o tipo de brinquedo que você é também, né? Ó, eu sou um tipo de brinquedo Que eu sou um gladiador espacial, né? Então eu tenho umas ferramentas aqui Umas armas pra ajudar a me salvar, né? Tá, calma, calma, calma Vamos só ver se ele tá chegando aqui Pra gente conversar em segurança, ó Calma, 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 calma Ó, aparentemente ele não tá aqui Beleza, beleza, beleza Ele deve ter pegado e ido atrás de mais peças aqui Pra modificar ou então mais brinquedos Meu Deus do céu Eu tenho essa arma aqui, ó A laser aqui Que eu uso na minha armadura, né? Peraí Que ajuda bastante você, ó Você é um brinquedo guerreiro espacial Tipo um gladiador Meu Deus do céu Você é meio doido aí Que brinquedo doido, rapaz Tá maluco? Eu sou só um brinquedo De um youtuber mesmo E tudo mais Mas olha só Calma aí Você tem certeza? Se bem que com essas modificações que ele me fez aqui, galera Ele me deixou malvado também, né? Porque ele é um garoto mal, né? Um valentão Então ele meio que deixou os brinquedos dele Vamos dizer que Do mal, radical, sei lá Não sei, né? Ou seja Talvez ele me deu poderes pra conseguir Utilizar os poderes Foi mal, foi mal, foi mal Poderes aqui, ó Pra conseguir acertar ele também, né? Ou seja, ele me deixou forte pra acabar com ele Meu Deus do céu, perfeito Mas peraí E você? Ah, não se brinca comigo, não Eu tenho meio que um chicote aqui, ó Olha só Caraca! Toma Tá, perfeito Entendi então, velho Perfeito Então eu vou usar esse negócio aqui Com o meu braço mecânico aqui, meu parceiro E essas garras Vamos acabar com ele, velho De vez por todas Tá, calma Vamos então De um pouquinho Por acaso você não conhece nenhum daqueles brinquedos Que são soldados, não, né? Tipo, brinquedo de soldadinho, não, né? Não Por aqui não cabe Caraca, meu Deus Ia ser perfeito pra entrar pro nosso time aqui Mas tá Vamos descer devagarzinho aqui, ó Nessa casa desse cara E vamos achar ele Tá, lembra-se de uma coisa Ele é o valentão Mas a gente não pode acabar com ele Porque, querendo ou não Ele é uma pessoa também, né? Ou seja Exatamente Ele é grande, mas não é dois, não Cara, mas você sabe que A gente mesmo sendo dois A gente é brinquedo ainda, né? Ou seja Ele quebra a gente com pisão, cara Ó, então a gente precisa só mostrar pra ele Que quem é os valentões Que são os brinquedos Depois a gente pode ir embora, ó Eu já tô vendo aquele pilantra ali, cara Já tô vendo aquele pilantra Tá bom Tá bom Vem comigo, vem comigo, ó Beleza Meu objetivo era pular por cima aqui Mas tá, ó Perfeito Vou fazer a seguinte coisa Vamos fazer ele de boba aqui, ó Já que ele acha que os brinquedos não tem vida Vamos continuar assim, ó Beleza Vamos atacar ele, velho Toma Toma cuidado aí, guerreiro Toma cuidado, guerreiro Beleza, beleza Nossa, ele é muito forte, velho A gente é brinquedo, velho A gente é brinquedo A gente é brinquedo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, calma, calma Toma, toma, toma Vem comigo, cara Vem comigo, vem comigo Desce, 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 desce Desce aqui, desce aqui Aí, corre, corre, corre Ele tá vindo atrás de mim Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu A gente tá dentro da casa dele A gente tá dentro da casa dele Tá bom, tá bom, tá bom Toma aqui, seu valentão Toma na sua cara aqui, meu parceiro Você me modificou aqui, ó O seu valentão aqui, ó Perfeito E a gente vai ter que deixar ele trancado aqui agora Tá A gente já deu uma lição nele aqui agora Vamos embora, vamos embora Vem comigo, vem comigo, vem comigo Calma, 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 calma Ó, fica ali no elevador Aproveita que ele tá me focando Beleza, na hora que eu falar três Já, na verdade, você clica pra coisa alavanca aí, beleza? Vai, um, dois, três E vai, 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 vai Rápido, rápido Boa, deu certo Prendemos o valentão na casa dele Cara, a gente virou bons amigos aqui, na verdade, hein É, eu vou comprando bom Tá perfeito Então eu vou fazer a seguinte coisa agora Agora que a gente já deu uma lição nesse valentão aí e tudo mais A gente só precisa deixar ele trancado na casa dele aí E eu acho que a gente poderia voltar pra minha loja dos brinquedos Ou você quer ficar aqui na casa dele? Eu não quero ficar na casa de um valentão, não Pera aqui, talvez, talvez eu não tinha esquecido nada Vamos embora Perfeito Ó, seguinte Gente, eu conheço uma loja de brinquedos que foi da onde eu vim, cara É uma loja ótima, entendeu? É É, exatamente E simplesmente lá a gente pode meio que entrar dentro de alguma caixa E fingir que a gente é um brinquedo novo, entendeu? Fingi, nossa, então bacana É, e aí a gente provavelmente vai poder ser meio que comprado Por alguma criança nova, ó E a loja é exatamente essa aqui, ó Só que a gente vai ter que ser ligeiro o suficiente Pra basicamente meio que passar despercebido, hein Seguinte, pode ficar na mesma caixa que eu, tá bom? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Tá, esse cara sempre fica dormindo, ó Essa aqui é a minha caixa, cara, ó A gente só precisa ficar aqui, ó Quietinho, aqui dentro, mano Ó, perfeito Eu acho que agora a gente pode ficar aqui Até alguma criança meio que vir E basicamente tentar pegar a gente, né? Conseguimos, cara Fugimos daquele valentão Se bem que ele me modificou inteiro, né? Mas tudo bem, tudo bem Voltamos aqui e agora é só esperar Pra alguém comprar aqui, ó Os nossos brinquedos Alguém recente, né? Exatamente Perfeito